Sempre os bezerros já desmamavam um pouco mais empesteado, um pouco mais mago por causa da mosca, de tanto trabalho que tinha de estar curando eles no curral. De oito dias, quinze dias, tinha que trazer eles no curral porque eles não suportavam a mosca, não tinha condições nem de despastar, ficava só banando o rabo e dando cabeçada no pescoço. O touro também, tendo muita mosca de chifre, ele tem dificuldade também para correr os animais, as vacas. Aí cai muita produção.